Doutor Ricardo, o senhor tem defendido que o setor precisa de uma certa volta da normalidade, especialmente na relação com o governo federal. Como é que está essa perspectiva? A perspectiva é positiva. A partir do momento que se definiu esse quadro da política do governo federal, definiu o impeachment, acabou a interinidade, o presidente Temer é o presidente do Brasil e as equipes que estão sendo montadas têm um caráter perene. Então, é muito importante isso, porque, neste período de discussão do processo de impeachment, foi um período muito danoso para o nosso setor de tecnologia e da informação, porque os projetos novos de vendas, de novos serviços, de novos produtos, esses projetos, eles ficaram parados, alguns lentamente evoluindo, mas que acabaram não se concretizando em vendas. A partir do momento que o governo está definido, que os mandantes dos cargos, os ministros, os coordenadores, os diretores estão nos seus postos e trabalhando, então, eu acredito que essa normalidade será atingida já de imediato. Isso significa que o setor pode voltar a ver receita ainda em 2016? Eu acredito que sim. Nós temos ainda três meses e meio para a execução do orçamento. Eu entendo que, apesar do contingenciamento, o orçamento, ele está aí e precisa ser executado. Então, eu acredito que, nesse final de ano, nós teremos a realização desses projetos importantes para o governo, importantes para a sociedade. O país não pode ficar parado, a economia não pode ficar parada, nós temos que estar evoluindo continuamente. E, na medida que temos aí um novo governo que precisa mostrar para a sociedade a que veio, então, sim, nós teremos a normalidade para o nosso setor. Ajuda, de alguma maneira, ter a atração de empresas aqui? No próximo mês, em Brasília, vamos ter aí o WCIT, um grande evento de TI. Isso tem reflexo neste momento? É importante? De que maneira? Sem dúvida. A realização de um evento desse porte, como o WCIT, é muito importante para o Brasil e, principalmente, para Brasília, que a realização será aqui. Na medida que um contingente de pessoas, de empresários do mundo inteiro, vem para cá para discutir tecnologia da informação, grandes referências do setor de TI, personalidades. Então, tudo isso traz um ambiente propício para o nosso setor. Nós teremos, inclusive, a oportunidade de mostrar a nossa cidade, nós teremos a oportunidade de mostrar as empresas de tecnologia da informação que estão aqui em Brasília, o que é que nós fazemos, o que é que nós vendemos. Então, tudo isso é muito importante para Brasília. É possível que, com a vinda dessas outras empresas para Brasília, o senhor falou, mostrar Brasília, mostrar o Brasil, dá para acreditar em negócios? Tem oportunidade aí? Dá. O nosso setor, ele vive da sinergia entre as empresas. Então, quando nós fazemos uma missão internacional, nós daqui do Brasil, vamos em outro país, nós conhecemos a realidade daquele país, conhecemos produtos que são fabricados naquele país, e aí, então, nasce a interação, nasce o negócio. Da mesma forma, quando eles vêm para cá. Então, eles conhecerão o nosso ambiente, conhecerão a nossa realidade, as potencialidades das nossas empresas, os nossos produtos, as nossas necessidades. E aí, sim, que se estabelecem as parcerias comerciais. Nós temos, inclusive, um projeto importantíssimo aqui em Brasília, que é o Parque Tecnológico Capital Digital, e que será mostrado para esses visitantes. É uma oportunidade de convidar empresas de outros países a se localizarem aqui em Brasília, no Parque Capital Digital, a investirem nesse conglomerado que nós estamos criando aqui em Brasília, e, sem dúvida alguma, de parcerizar com as empresas. Então, é um momento muito bom, um momento muito propício para realmente nós interagirmos com empresas de vários outros países e com essas personalidades de uma forma bilateral. Ou seja, de nós levarmos os nossos produtos para outros países e também de trazermos produtos de outros países aqui para a nossa cidade.